Sempre em meu coração Aguaí, Aguaí Como tu não existe outra igual Tão formosa, passeio, airosa Que doce lembrança eu tenho de ti Aguaí, Aguaí Junto a ti quero estar Pra rever a linda morena Que um dia em que eu sofrá Eu já me sentei e a saudade ficou Aguaí, Aguaí Meu amor E de novo encontrar A saudade meu peito matar Solicito ao senhor secretário Para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Por favor, senhor secretário Anuncia A chegada do vereador Sergino Martuz Boa noite Evangelho segundo João capítulo 15 versículo 10 Se guardares os meus mandamentos Permanecereis no meu amor O vereador Gorport pediu Dispensa da leitura das atas Da sétima sessão extraordinária E da trigésima primeira sessão ordinária Realizada no dia 18 de nove de 2017 O pedido de dispensa Da leitura das atas Feitas pelo vereador Gorport está em discussão Em votação Os senhores vereadores que forem favoráveis A dispensa da leitura das atas Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja retificar as atas Da sétima sessão extraordinária E trigésima primeira sessão ordinária Realizada no dia 18 de nove de 2017 Como nenhum vereador se manifestou As mesas permanecerão conforme transcrito E serão assinadas pela mesa E demais vereadores presentes O senhor secretário fará leitura da matéria em pauta No expediente Oficio Ministério da Educação Ministério da Educação informa A liberação de recursos financeiros O ofício ficará à disposição dos senhores vereadores Na Secretaria da Câmara Oficio Executivo Encaminho em regime de urgência O projeto de lei nº 116 de 2017 Que autoriza o Executivo Municipal Realizar a abertura de crédito adicional especial No valor de R$ 40.790 Poderia ler a justificativa desse ofício Por favor Justificativa Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal E excelentíssimos senhores vereadores municipais O projeto de lei em tela Que autoriza o Executivo Municipal Realizar a abertura de crédito adicional especial No valor de R$ 40.790 Diz em respeito A recursos lastreados Na aprovada proposta Referente a Aquisição de equipamento Barra material permanente Proposta número 16649.979000 Barra 1160 Diz do 02 Via Ministério da Saúde Fundo Nacional de Saúde Por intermédio do deputado Silvio Torres Assim Existe a necessidade de abertura de crédito adicional especial No orçamento Para que se tenha dotação orçamentária específica Afim de viabilizar a aquisição de equipamentos permanentes Para as unidades básicas de saúde A saber De acordo com a proposta cadastrada Junto ao Fundo Nacional de Saúde Centro de Saúde Eufrosina Maria de Jesus UBS Áurea Oliveira Araújo UBS Santa Maria Doutor Ricardo Mamé de Barbosa De start A aquisição de equipamentos Conforme proposta aprovada Visa melhor Suportar as demandas Das unidades básicas De saúde Oferecendo serviços De qualidade A população E com tempo Reduzido Para atendimento Tendo em vista Portanto O interesse público Da matéria Solicitamos Que a matéria Seja aprovada Em regime de urgência José Alexandre Pereira de Araújo Prefeito Municipal O senhor prefeito solicita urgência Na tramitação do refeio do projeto de lei Coloco o pedido em votação Os senhores vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Encaminho o projeto de lei Nº 116 de 2017 As comissões competentes E a ordem do dia da próxima sessão Ofício Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz Encaminho o projeto de lei Nº 117 de 2017 Que denomina Rua 12 E a Rua 13 Do loteamento Parque das Palmeiras Rua Jacira Pinto Ribeiro E Rua Oswaldo Bordin Encaminho o referido projeto de lei As comissões competentes Ofício Executivo Executivo encaminho em regime de urgência Projeto de lei nº 118 de 2017 Que autoriza o Executivo Municipal Realizar a abertura de crédito adicional suplementar No valor de R$ 249.464,21 Pela ordem, Sr. Presidente Poderia pedir para o secretário Leza a justificativa Fazendo um favor Por favor, Sr. Por favor, Sr. Sogretar Justificativa Excelentíssimo Sr. Presidente Excelentíssimos Srs. Vereadores Municipais Encaminhamos a apreciação da Igreja Câmara Municipal De Vereadores Em regime de urgência O anexo projeto de lei Que autoriza o Executivo Municipal Realizar a abertura de crédito adicional suplementar No valor de R$ 249.464,21 Trata-se de projeto de lei Que visa atender as necessidades orçamentárias Da Secretaria Municipal da Saúde Com anulação de dotações Que não estão sendo utilizadas Os recursos visam atender demandas Na área de atendimentos de média E alta complexidade Além de blocos de atenção básica Tendo em vista que a área da saúde É de extrema importância Com relação às políticas públicas Figurando como de grande prioridade O projeto de lei inteira É de relevante interesse público Atenciosamente Aguaí 20 de setembro de 2017 José Alexandre Pereira de Araújo Prefeito Municipal O Sr. Prefeito solicita urgência Na tramitação do referido projeto de lei E coloca o pedido em votação Os senhores vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Em caminho para a lei Número 118 de 2017 As comissões competentes E a ordem do dia da próxima sessão Oficio Vereador Igor Porte Pela ordem, presidente Fala, vereador Igor Porte Gostaria que o secretário Leia esse projeto Sem a justificativa Por favor, Sr. Secretário Só o projeto Encaminha o projeto de lei Número 112 de 2017 Que assegura prioridade Na matrícula Nos estabelecimentos De ensino municipal Para criança com deficiência Na forma que especifica A Câmara Municipal A prova Artigo 1º A criança com deficiência Nos termos do artigo 2º Da lei federal Número 13.146 De 6 de julho de 2015 Tem prioridade Na matrícula No estabelecimento De ensino municipal No qual esteja Previamente inscrita Artigo 2º A deficiência De que trata esta lei Deverá ser comprovada Pelo responsável legal Da criança Ao requisitar a vaga Mediante apresentação De atestado médico Contemporâneo Datado de No máximo 30 dias Com indicativo Do CID E firmado Pelo médico Responsável Parágrafo 1º A avaliação Da deficiência Quando necessária Deverá ser realizada Por equipe Multiprofissional E interdisciplinar E considerará Por favor Eu peço silêncio Que está dando interferência Na hora de leitura Aqui, por favor 1. Os impedimentos Nas funções E nas estruturas Do corpo 2. Os fatos Socioambientais Psicológicos E pessoais 3. A limitação No desempenho Das atividades 4. A restrição De participação Parágrafo 2º A deficiência Que confere o direito A prioridade Na matrícula Não poderá ser Aquela de causa Transitória Para a qual Haja prognóstico De melhora No ano letivo Para o qual A vaga Será disponibilizada Artigo 3º O Poder Executivo Poderá regulamentar A lei No que couber Artigo 4º Esta lei Entre em vigor Na data De sua publicação Revogadas As disposições Em contrário Sala das Sessões Vereador João Silva 13 de setembro De 2017 Igor Porte Vereador Em caminho Referido Projeto de lei As comissões competentes Ofício Executivo Executivo encaminha Resposta do requerimento Número 79 De 2017 Que Solicita informações Sobre a compra De medicamentos Pela Prefeitura No ano de 2017 De autoria Do vereador Luiz Carlos Marreiro E José Lázaro Pereira de Oliveira Ok, Lorde, Sr. Presidente Poderiam ler As respostas Do 79 Do Ofício 79 83 89 95 Por favor Por favor, secretário Senhor presidente Em atenção ao requerimento Em epígrafe Número 79 De 2017 Encaminhamos A Vossa Excelência E nobres pares A anexa Resposta Da Secretaria Municipal De Administração No tocante É o indagado E subscrita Pelo Sr. Carlos Eduardo Dos Santos Monteiro Sem mais Para o momento Apresentamos A Vossa Excelência E nobres pares Opros protestos De elevada estima E distinta Consideração José Alexandre Pereira de Araújo Prefeito Municipal 1. Em atenção ao Em atenção ao requerimento Constante do anexo foram gastos R$ 1.802.555,46, considerando o período de janeiro a agosto, com as aquisições feitas por intermédio de atas de registro de preço de 2016, com vigência de 12 meses e 2017, bem como compra direta. 1.2. Foram empenhados R$ 78.246,36 em medicamentos para fornecedores da cidade de Aguaí, cujas cópias das ordens de compra e as respectivas notas fiscais seguem anexo. 1.3. No exercício de 2017, foram realizados os pregões presenciais nº 14 de 2017, 15 de 2017 e 22 de 2017, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com insumos hospitalares, oxigênio medicinal e medicamentos. 2. Cabe esclarecer que o setor de licitações somente processa as despesas oriundas das demais secretarias municipais, as quais enviam os orçamentos prontos. 3. Fica a Secretaria Municipal da Administração à disposição para maiores esclarecimentos. Carlos Eduardo dos Santos Monteiro, Secretário Municipal da Administração. A resposta do requerimento ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo. Executivo encaminha a resposta do requerimento nº 83, que solicita informações sobre a creche municipal Laura Sorense Martucci, de autoria do vereador Igor Port. Sr. Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe nº 83, de 2017, encaminhamos a Vossa Excelência a anexa e informação da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Excelência em nobres pares, os protestos de elevada estima e distinta consideração. José Alexandre Pereira de Araújo, Prefeito Municipal. Com a palavra, vereador Mineirinho do Posto. Senhor Igor Port, a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura vem por meio deste informar que a obra da creche municipal Laura Sorense Martucci, localizada na rua Wilson Barbosa Braga, no Jardim Novo Milênio, está estimada conforme o procedimento licitatório nº 83, de 2015, modalidade Concorrência Pública nº 2, de 2015 e contrato 10, de 2016, no valor total de R$ 1.451.740,54, e que a origem dos recursos para pagamento é das verbas do FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A Prefeitura Municipal de Aguaí, até a presente data, está com os pagamentos quitados com a empresa, quitando Constituição Limitada, EPP. E informamos ainda que, para ser realizado o pagamento das próximas medições, a empresa ainda não apresentou o comprovante de pagamento dos tributos e contribuições sociais, que comprovem a regularidade salarial dos funcionários, que fazem parte do quadro da obra. Os empenhos e referidas notas fiscais, que comprovam os pagamentos realizados, a empresa quitando Constituição Limitada, EPP, encontram-se à disposição no setor de compras da Prefeitura Municipal. Sem mais, me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos e renovo meus protestos de estima e consideração. Aguaí, 14 de setembro de 2017. Gilberto Luiz Moraes Selver, Secretário de Educação, Esportes e Cultura. A resposta do requerimento ficará à disposição dos senhores vereadores da Secretaria da Câmara. Ofício Executivo. Executivo encaminha a resposta do requerimento número 89 de 2017, que solicita informações sobre o procedimento de contratação de estagiários pela Prefeitura, de autoria do vereador Carlos José dos Santos. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe número 89 de 2017, encaminhamos a Vossa Excelência a anexa e informação da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Excelência e novos pares os protestos de elevada estima e de extinta consideração. José Alexandre Pereira de Araújo, Prefeito Municipal. Senhor Vereador Carlos José dos Santos, Mineirinho do Posto. A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura informa que a contratação de estagiários remunerados se fez necessária para melhorar a qualidade de atendimentos nas escolas e creches municipais, com o objetivo de apoiar e auxiliar os professores e alunos nas atividades curriculares. A contratação de estagiários está sendo realizada através do contrato número 8 de 2017, na modalidade de dispensa de licitação número 10 de 2017, entre o município de Aguaí e o Instituto de Pesquisas Econômicas, IPFAE, com o objetivo de conceder a oportunidade de estágio a educandos que estejam frequentando as instituições de ensino superior. O estágio é um ato educativo escolar supervisionado, visando a preparação para o trabalho produtivo, objetivando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e o desenvolvimento do educando para a vida cidadã. As vagas do estágio foram divulgadas por panfletos e visitas do IPFAE nas instituições de ensino superior, inclusive na FAIXA, Faculdade de Ciências Humanas de Aguaí, e as vagas foram preenchidas por estudantes do nosso município. Todos os estagiários realizaram teste-prova para sua classificação, aplicado pelos especialistas do IPFAE, e depois de aprovados, iniciam o trabalho de acordo com a disponibilidade de vagas, limitadas a 30 estagiários, de acordo com a Lei nº 1.929, de 2003, de julho de 2001. O estágio é celebrado por meio de um termo de compromisso entre os estagiários, a Prefeitura Municipal e a instituição, constituindo um instrumento jurídico assegurando a inexistência de vínculo empregatício. O estágio pode ser realizado nos setores da Prefeitura Municipal de Aguaí, atualmente com sua demanda maior nas escolas municipais, sobre coordenação e acompanhamento do IPFAE, com orientação dos professores das instituições que os alunos barra estagiários estudam, e com a supervisão de um servidor público municipal indicado. A duração do estágio nunca deve ser superior a dois anos. O horário deve ser compatível com as atividades escolares, e não ultrapassar seis horas diárias, ou 30 horas semanais. Sem mais, me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos, e renovo meus protestos de estima e consideração. Aguaí, 15 de setembro de 2017, Gilberto Luiz Moraes Selber, Secretário de Educação, Esportes e Cultura. Pela hora, Sr. Presidente. O requerimento ficará à disposição dos senhores vereadores e secretários da Câmara. Com a palavra, o vereador Milanese. Sr. Presidente, gostaria que fossem lidos os pareceres, nº 225 e 226, das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, do projeto complementar nº 3, 2017, que institui no município de Aguaí a contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública, CIP, previsto no artigo 149-A da Constituição Federal do Brasil, cria o Fundo Municipal de Iluminação Pública e da Outros Providências, na íntegra. Por favor, Sr. Secretário. Ofício Executivo. Executivo encaminha a resposta do requerimento nº 95, de 2017, que solicita informações sobre a contratação de estagiários, de autoria do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Sr. Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe nº 95, de 2017, encaminhamos a V. Exª a anexa e informação da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exª e nobres pares os protestos de elevada estima e distinta a consideração. O José Alexandre Pereira de Araújo, Prefeito Municipal. Sr. José Lázaro Pereira de Oliveira. A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura vem, por meio deste, relacionar os estagiários contratados, local onde estão alocados, data de início e respectivos cursos. De acordo com o contrato nº 8, de 2017, na modalidade de dispensa de licitação nº 10, de 2017, entre o município de Aguaí e o Instituto de Pesquisas Econômicas, IPFAE, a duração do estágio nunca deve ser superior a dois anos. E, de acordo com a Lei nº 1929, barra 03, de julho de 2001, o número de estagiários é limitado a R$ 30, e o Decreto nº 3.525, de 14 de março de 2017, estipula o valor de R$ 500,00, pago mensalmente aos educandos que prestam estágio nas repartições municipais e de R$ 90,00 a título de taxas de administração e custo de seguro de acidentes pessoais nos estagiários, sendo este pago ao IPFAE, Instituto de Pesquisas Econômicas, que repassa aos estagiários, excluindo-se qualquer tipo de vínculo empregatício com a Prefeitura. Sem mais, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e renovo meus protestos de estima e consideração. Aguaí, 18 de setembro de 2017, Gilberto Luiz Moraes Selber, Secretário de Educação, Esportes e Cultura. O requerimento ficará à disposição dos senhores vereadores da Secretaria da Câmara. Aparecer nº 225 e 226, de 2017. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Relação e de Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao Projeto de Lei Complementar nº 3, de 2017, que institui no município de Aguaí a contribuição para custeio dos Serviços de Iluminação Pública, CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, cria o Fundo Municipal de Iluminação Pública e da outras providências. Aparecer nº 225, de 2017. Aparecer na Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Relação ao Projeto de Lei Complementar nº 3, de 2017. Pelo Projeto de Lei Complementar em Estudo, que institui no município de Aguaí a contribuição para custeio dos Serviços de Iluminação Pública, CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, cria o Fundo Municipal de Iluminação Pública e da outras providências, concluímos que, sob o aspecto legal e constitucional, a matéria está em condições de ser deliberada pelo plenário. É o nosso parecer à consideração dos senhores vereadores. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2017. Vereador Igor Porte, presidente. Vereador Odair Costa da Silva, secretário. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira, relator. Parecer nº 226, de 2017. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação ao Projeto de Lei Complementar nº 3, de 2017. Pelo Projeto de Lei Complementar em Estudo, que institui no município de Aguaí a contribuição para custeio dos Serviços de Iluminação Pública, CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, cria o Fundo Municipal de Iluminação Pública e da outras providências. Esta comissão, após analisar com detalhes a propositura em questão, concluiu que, sob o aspecto financeiro, a mesma está apta a ser deliberada pelo plenário. É o nosso parecer à consideração dos senhores vereadores. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2017. Vereador Edilson Ricardo Ferreira Guinan, secretário. Vereador Luiz Antônio Bilanês, relator. Em caminho, referido ao Projeto de Lei Complementar nº 3, de 2017, à ordem do dia da presente sessão. Pareceres 227 e 228, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Relação e Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao Projeto de Lei nº 114, de 2017, que institui o Sistema Municipal de Ensino de Aguaí e da outras providências. Em caminho, referido ao Projeto de Lei nº 114, de 2017, à ordem do dia da próxima sessão. Pareceres 229 e 230 de 2017, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Relação e de Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao Projeto de Lei nº 113, de 2017, que autoriza o Executivo Municipal realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 12.097,09. Em caminho, referido ao Projeto de Lei nº 113, de 2017, à ordem do dia da próxima sessão. Parecer nº 231, de 2017, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Relação, ao Projeto de Lei nº 106, de 2017, que denomina a Rua 3 e a Rua 4, do loteamento Parque das Palmeiras, Rua Walter Aparecido Aguiar e Rua João Azevedo Borges. Em caminho, o Projeto de Lei nº 106, de 2017, à ordem do dia da próxima sessão. Parecer nº 232 e 233, de 2017, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Relação, e de Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao Projeto de Lei nº 109, de 2017, que institui o Programa Municipal de Segurança Comunitária, Projeto Vizinhos Solidários e da Outras Providências. Em caminho, o Projeto de Lei nº 109, de 2017, à ordem do dia da próxima sessão. Parecer nº 234 e 235, de 2017, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Relação, e de Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao Projeto de Lei nº 110, de 2017, que institui na Rede Municipal de Ensino o Programa Protetores do Futuro, no município de Aguaí. Em caminho, o referido Projeto de Lei nº 110, de 2017, à ordem do dia da próxima sessão. Parecer nº 236, de 2017, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Relação, ao Projeto de Lei nº 105, de 2017, que denomina a Rua 1 e a Rua 2 do loteamento Parque das Palmeiras, Emílio Augusto Frederico Kiu e Benedito Kiu. Em caminho, o referido Projeto de Lei nº 105, de 2017, à ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra, o vereador Zé Lázaro. Sr. Presidente, eu gostaria que fosse lido na íntegra o requerimento nº 103 a 107, por favor. Por favor, Sr. Secretário. Requerimento nº 103, de 2017. Vereador Zé Lázaro Pereira de Oliveira. Solicita informações sobre ações na área de esporte. Sr. Presidente, considerando que a área esportiva de Aguaí ainda segue com muitas indefinições e falta de informações, mesmo com a Prefeitura alegando avanços nesta área, considerando que foi firmado o convênio entre a Prefeitura e o SESI, mas suas responsabilidades não foram totalmente esclarecidas para vereadores e população, e ainda gera muitas dúvidas. Também chegaram informações a este vereador que alguns campeonatos seriam organizados pela Liga São Joanense, sendo necessário averiguar sua veracidade. Considerando que a função do vereador é fiscalizar os atos do Poder Executivo, requer a mesa ouvir do plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É verídica a informação de que a responsabilidade da organização de eventos esportivos será da Liga São Joanense ou será outra liga? 2. Caso alguma liga realmente se responsabilize por alguma área do esporte e levando em consideração o convênio firmado com o SESI, é necessário especificar detalhadamente as responsabilidades do SESI, especificar detalhadamente as responsabilidades da Liga. 3. O SESI e a Liga atuarão em conjunto ou separadamente? 4. A Liga ficará responsável por quais modalidades esportivas? 5. Quem ficará responsável pelo pagamento de técnicos esportivos, taxas e arbitragens de campeonatos, materiais esportivos, manutenção de praças esportivas? Já existe um orçamento elaborado para tais gastos? Enviar cópia deste orçamento. 6. Qual será o valor da verba repassada ao SESI? 7. Qual será o valor da verba repassada à Liga? 8. Haverá algum funcionário da municipalidade, trabalhando e fiscalizando essas entidades? Sala das Sessões, Vereador João Silva, 19 de setembro de 2017, José Lázaro Pereira de Oliveira, Vereador. Em caminho, requerimento número 103, de 2017, a ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 104, de 2017. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita informações sobre imóveis alugados pelo município. Senhor presidente, considerando que este vereador deseja tomar conhecimento de todos os imóveis que a Prefeitura aluga para o funcionamento de órgãos municipais, considerando que a função do vereador fiscalizar os atos do Poder Executivo, requeiro à mesa ouvir do plenário, observadas as formalidades regimentais, e seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando informações sobre a situação de imóveis de terceiros alugados pelo município, mencionando o prazo para término dos contratos, o valor dos aluguéis, a finalidade do imóvel. Além disso, especificar quais serão as medidas a serem tomadas após o encerramento dos contratos, para a renovação ou não do contrato. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 19 de setembro de 2017, José Lázaro Pereira de Oliveira, Vereador. Encaminhe o requerimento número 104 de 2017, a ordem do dia da próxima sessão. Requerimento 105 de 2017, Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita informações sobre repasse de subvenções a entidades assistenciais do município. Senhor Presidente, considerando que existem várias entidades assistenciais que recebem repasse de subvenções da Prefeitura Municipal para manter suas atividades, considerando que este vereador deseja tomar conhecimento de repasse dessas subvenções para tomar providências em relação ao assunto, considerando que a função do vereador fiscalizar os atos do Poder Executivo, requeiro à mesa ouvir do plenário observadas as formalidades regimentais que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Quais as entidades assistenciais que recebem subvenção da Prefeitura? 2. As verbas destinadas às entidades assistenciais tinham qual finalidade de aplicação? 3. Como é a prestação de contas das entidades para a Prefeitura? 4. Há um projeto descritivo das entidades para o efetivo repasse? Em caso afirmativo, encaminhar anexo. 5. Há funcionários da Prefeitura prestando serviços às entidades assistenciais? Em caso afirmativo, enviar lista com nome, função e horário de trabalho. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 19 de setembro de 2017, José Lázaro Pereira de Oliveira, Vereador... Em caminho ao requerimento nº 105 de 2017, a hora do dia da próxima sessão. Requerimento nº 106 de 2017, Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita informações sobre eventos realizados no município. Sr. Presidente, considerando que a Administração tem realizado vários eventos, tanto culturais quanto esportivos ou sociais, e que é preciso divulgar para a população. Considerando também que este Vereador deseja tomar conhecimento sobre o impacto financeiro para os cofres públicos. Considerando que a função do Vereador fiscalizar os atos do Poder Executivo, Requeiro à mesa ouvir do plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. A Prefeitura tem elaborado um calendário de eventos para o restante do ano de 2017. Em caso positivo, encaminhar cópia de calendário de eventos para esta Casa de Leis, bem como a divulgação para toda a população. 2. Quais eventos foram com recursos próprios e quais serão realizados com algum tipo de parceria? 3. Já está sendo elaborado um calendário de eventos para o ano de 2018? Sala das Sessões, Vereador João Silva, 20 de setembro de 2017. José Lázaro Pereira de Oliveira, Vereador. Encaminha o requerimento número 106, de 2017, a hora do dia da próxima sessão. Requerimento 107, de 2017. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita informações sobre a possibilidade de realização de obras para melhorias do Complexo Esportivo, Professor José Carlos Serene, Beira Rio. Senhor Presidente, vários munícipes têm procurado este vereador para sanar dúvidas referentes às melhorias pretendidas em relação ao Complexo Esportivo do Beira Rio, pois o mesmo se encontra em más condições de conservação. Desta forma, é necessária uma resposta oficial para a população. Considerando que a função do vereador fiscalizar os atos do Poder Executivo, requeiro à mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Há um planejamento para se fazer melhorias no Complexo Esportivo, Professor José Carlos Serene, Beira Rio, nas localidades do campo de futebol, na quadra de esportes, no campo de malha e bocha e vestiários. Em caso positivo, encaminhar o planejamento das melhorias para esta Casa de Leis. 2. Caso não haja previsão para realizar reformas no Complexo do Beira Rio, serão feitas reformas em algum outro Complexo Esportivo? Sala das Sessões, Vereador João Silva, 20 de setembro de 2017. José Lázaro Pereira de Oliveira, Vereador. Em caminho, requerimento número 107, 2017, à ordem do dia da próxima sessão. Requerimento 108, de 2017. Vereador Igor Porte, solicita informações sobre imóvel público cedido à Polícia Militar. Em caminho, requerimento número 108, de 2017, à ordem do dia da próxima sessão. Com a palavra, Vereador Milionês. Por favor, secretário. Senhor presidente, considerando que o Poder Executivo, através da Lei nº 2.134, de 2008, e sua posterior alteração com a Lei nº 2.188, de 2009, ficou autorizado a firmar o termo de cessão de uso do imóvel público municipal com a Fazenda do Estado, destinada à Secretaria de Segurança Pública e direcionado à Polícia Militar do Estado de São Paulo para a instalação do 2º Pelotão da 4ª Companhia do 24º Batalhão da Polícia Militar. Considerando que a função do Vereador fiscalizar os atos do Poder Executivo, requeram a mesa ouvir do plenário observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. A Polícia Militar utiliza todo o espaço do prédio? 2. Existe a possibilidade de parte do prédio ser cedido ao Conselho Tutelar, visando economia de gastos? 3. Onde era o antigo setor de tributação, está sendo utilizado para algum fim? 4. Existe algum número de telefone da Prefeitura Municipal que está sendo utilizado pela Polícia Militar? Em caso positivo, qual o número do telefone? Enviar cópia das contas telefônicas nos últimos três meses. Em relação à energia elétrica do prédio, tem algum tipo de custeio ou contrapartida do Estado? 6. Solicito cópia da minuta do contrato de sessão de uso do imóvel, conforme o parágrafo único do artigo 1º. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 21 de setembro de 2017, Igor Porte, Vereador. Encaminho o requerimento número 108, 2017, a ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 87, 2017, Vereador Igor Porte, pelo falecimento do Sr. Antônio Francisco Matiello. A moção de pesar número 87, 2017, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 88, 2017, Vereador Luiz Antônio Milanês, pelo falecimento da Sra. Idalina Pereira da Silva. A moção de pesar número 88, 2017, A moção de pesar número 88, 2017, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 89, 2017, Vereador Igor Porte, Achelegate Barques, pela realização do 28º Pedal Integração, e Tapa Aguaí. A moção de aplausos número 89, 2017, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 90, 2017, Vereador Luizão, da Farmácia, A Associação Comercial Empresarial de Aguaí, pela realização do 2º Desfile Mostra Moda. A moção de aplausos número 90, 2017, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra, Vereador Milanês. Gostaria que fosse lido na íntegra essa moção de repúdio que todos os vereadores assinaram aqui. Por favor, Sr. Secretário. Moção de aplausos número 91, de 2017, Vereador Luizão, da Farmácia, ao Lions Club de Aguaí, ao Rotary Club de Aguaí, pela apresentação da Banda Santa Terezinha. A moção de aplausos número 91, 2017, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de repúdio número 92, de 2017, Vereador, todos os vereadores, a aprovação do Fundo Especial de Financiamento da Democracia pela Câmara dos Deputados. Sr. Presidente, considerando que o Fundo Especial de Assistência Financeiro aos partidos políticos denominado Fundo Partidário é constituído por dotações orçamentárias da União, multas, penalidades, doações e outros recursos financeiros que lhes foram atribuídos por lei. Considerando que o Fundo Eleitoral aprovado recentemente em Comissão Especial da Câmara dos Deputados para financiar campanhas eleitorais, batizado como Fundo Especial de Financiamento da Democracia, contará com 0,5% da receita corrente líquida, ou seja, R$ 3,6 bilhões no ano de 2018. Considerando que, ao que consta, desse total, o importe de 90% será destinado a campanhas de senadores, de deputados federais, estaduais e distritais, e para campanhas eleitorais de primeiro turno de governadores e presidentes da República, ao passo que 10% irão para segundo turno de governadores e presidentes da República. Considerando que o aumento desses valores para gastos com propaganda política é incoerente com o momento econômico que o país atravessa e, portanto, faltou sensibilidade social e política daqueles parlamentares que aprovaram o aumento, pois o orçamento da União precisa dar maior propriedade às áreas elementares dos serviços públicos, como saúde e educação. Considerando que destinaram o montante de cerca de R$ 3,6 bilhões aos partidos políticos, afigura-se como desrespeito ao cidadão e não pode prosperar. Diante do exposto, apresenta à mesa, ouvido plenário, observadas as formalidades regimentais, a presente moção de repúdio à criação do Fundo Especial de Financiamento da Democracia. Requeremos que se dê conhecimento desta a todas as lideranças partidárias do Congresso Nacional, manifestando repúdio desta Câmara Municipal e enviando-se cópia presente para que se digne representar a vontade popular, impedindo a destinação de grandes montantes de verbas da União nesse momento de dificuldade financeira aos partidos políticos. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 21 de setembro de 2017. Vereadores, Carlos José dos Santos, Edilson Ricardo Ferreira Guinan, Igor Porte, Juan Nadivis Cogino, Luiz Carlos Marreira, Odaí Costa da Silva, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Celso Augusto Castelo de Moraes, Edmundo Marti Gonzales Júnior, José Lázaro Pereira de Oliveira, Luiz Antônio Milanês, Luiz Gonzaga dos Santos, Paulo César Gandolfi e Anon. A moção de repúdio nº 92, 2017, será na pauta do dia da próxima sessão. Moção de repúdio nº 93, 2017, Vereador Luizão da Farmácia, ao MEC, Ministério da Educação, em manifestação contra a possibilidade de liberar cursos de graduação na área de saúde, na modalidade ensino à distância, EAD na sua totalidade. A moção de repúdio nº 93, 2017, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 94, 2017, Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, pelo falecimento do Sr. Benedito Azevedo Venanço. A moção de pesar nº 94, 2017, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de repúdio nº 95, 2017, Vereador Edinho Marti, contra a aprovação do projeto de lei nº 3.661, 2012, que dá exclusividade ao técnico e tecnólogo em radiologia e ao bacharel em ciências radiológicas de realizar exames radiográficos. A moção de repúdio nº 95, 2017, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação nº 574, 2017, Vereador Luiz Carlos Marreiro, solicita a disponibilização de ponto de Wi-Fi no bairro Teutônio Vilela. Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra, Vereador Zelázaro. Sr. Presidente, eu gostaria que a indicação nº 575 fosse lida na íntegra a indicação e o anteprojeto e a justificativa. Por favor. Por favor, Sr. Joguetá. Indicação nº 575, 2017, Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita o envio de lei que institui o programa Casa Guaiana e da Outras Providências. Considerando que a conquista da Casa Própria é um sonho de todas as pessoas e para muitos é necessário o auxílio de programas de habitação. Diante disso, a elaboração do projeto em que o Poder Executivo possa subsidiar a aquislação dos servidores públicos municipais ativos e inativos e a possibilidade de comprar sua casa própria é essencial. Indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie o envio do projeto de lei que institui o programa Casa Guaiana e da Outras Providências, conforme o modelo de projeto anexo. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 20 de setembro de 2017. José Lázaro Pereira de Oliveira, Vereador. Projeto de lei. Institui o programa Casa Guaiana e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Aguaí aprova. Artigo 1º. Fica instituído o programa Casa Guaiana em que o Poder Executivo Municipal promoverá convênios com agentes financeiros no intuito de subsidiar a aquisição da casa própria por servidores públicos municipais, ativos ou inativos, da administração direta, fundacional e autárquica. Parágrafo 1º. Para o servidor ser contemplado pelo programa Casa Guaiana, deverá ser analisado sua renda familiar mensal bruta, devendo o Poder Executivo definir valores máximos para a admissão. Parágrafo 2º. O subsídio tem caráter pessoal intransferível e visa complementar a capacidade de pagamento do servidor público. Parágrafo 3º. Caberá ainda ao programa Casa Guaiana 1º. Promover a celebração com agentes financeiros dos contratos, convênios, termos de parceria e acordos necessários para a implementação do presente programa. 2º. Estruturar as operações e condições em consonância com os critérios definidos no presente programa. 3º. Acompanhar e avaliar o desempenho das operações integrantes do presente programa. 4º. Expedir os atos necessários à atuação de todos os participantes na operacionalização do programa à hora instituído. 5º. Outras atribuições serão definidas pelo Poder Executivo por meio de regulamentação específica. Artigo 2º. Para participar do programa, os agentes financeiros interessados deverão firmar convênio com a Casa Guaiana, do qual constarão as condições e atribuições de cada partícipe respeitada à legislação pertinente. Artigo 3º. Ficam excluídos da presente lei. 1. Servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão ou de função de confiança. 2. Servidores admitidos em caráter temporário. 3. Servidores de outros estados, municípios ou esferas de governo, mesmo quando prestando serviço nos órgãos municipais do Poder Executivo. Artigo 4º. A fonte dos recursos financeiros para a concessão dos subsídios aqui estabelecidos será o Fundo Municipal de Habitação. Parágrafo 1º. Os recursos para operações serão previamente depositados em conta remunerada especialmente aberta para os fins do programa nos agentes financeiros conveniados. Parágrafo 2º. O valor de subsídio será definido pelo Poder Executivo. Requisitos para a concessão do subsídio. Artigo 5º. O servidor, bem como as demais pessoas que integram a composição da renda familiar e seus respectivos cônjuges ou conviventes, devem se enquadrar nos critérios abaixo. atender as condições exigidas pelo agente financeiro para enquadramento da operação na forma da legislação vigente à época da contratação do financiamento junto ao agente financeiro. 2º. Atender os requisitos do programa Minha Casa Minha Vida e do Fundo de Garantia no que se refere à condição de não proprietário de imóvel. 3º. Não ter tido atendimento habitacional pela Secretaria Municipal da Habitação, Companhia de Habitação Coab ou por outro agente promotor financeiro. 4º. Possuir crédito pré-aprovado pelo agente financeiro responsável pela concessão do crédito habitacional no momento da inscrição do programa, ficando a concessão do subsídio sujeito à aprovação do crédito junto ao agente financeiro no momento da concessão do financiamento. 5º. Ter cumprido o período probatório. 6º. Outros requisitos serão definidos pelo Poder Executivo por meio da regulamentação específica. Comprovação e autorização. Artigo 6º. A comprovação da condição de servidor público e do atendimento habitacional anterior será fornecida respectivamente pelo órgão que o servidor estiver lotado e pela Secretaria Municipal da Habitação barra Companhia de Habitação Coab. Parágrafo único. O servidor municipal contemplado autorizará formalmente a Secretaria Municipal de Habitação e o agente financeiro para que suas informações que elas traz possam ser utilizadas na verificação do enquadramento do programa. Artigo 7º. Com base nos dados informados será apurada a estimativa de valor do subsídio a ser concedido ao servidor. Parágrafo 1º. A estimativa mencionada no capote representa mera simulação não valendo como valor final pois está sujeito a alterações de acordo com procedimentos do agente financeiro quando da aferição e apuração da renda familiar que servirá de base para efetivar a operação. Requisitos do imóvel pretendido Artigo 8º. O imóvel objeto da proposta de financiamento habitacional deverá estar localizado em área urbana no município de Aguaí. Artigo 9º. Entende-se imóvel quaisquer imóveis habitacionais que atendam as regras definidas pelo agente financeiro responsável pela concessão do financiamento inclusive aquisição de unidades em empreendimentos estruturados sob forma de apoio à produção ou associativa desde que a venda e o está faltando alguma coisa aqui. Depois tem que ver a alteraçãozinha que pulou um pedaço aqui do artigo 9º. Então deve ter ficado na secretaria. Tudo bem, vamos pular para o artigo 10º e depois de dar uma pedidinha. Artigo 10º. Para fins do programa Casa Guaiana o valor de compra e venda ou avaliação do imóvel o que for maior o objeto do financiamento a ser concedido deverá observar como limite o mesmo admitido pelo Conselho Comprador do Fundo de Garantia e ou programa Minha Casa Minha Vida para imóvel novo no município de Aguaí. Parágrafo 1º. O limite indicado no caput do presente artigo será o vigente na data da contratação do financiamento. Parágrafo 2º. Havendo distinção entre o limite máximo permitido para o programa Minha Casa Minha Vida e o estabelecido pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia para efeito do programa objeto desta lei deverá ser considerado o maior entre eles. Artigo 11. A diferença do preço do imóvel quando houver deve ser integralizada pelo servidor. Certificado de Subsídio Municipal Artigo 12. O servidor deverá, por iniciativa própria, buscar e obter aprovação do creto habitacional para aquisição do imóvel em qualquer agente financeiro participante do programa. Artigo 13. Após obter aprovação do creto, o beneficiário poderá pleitear um certificado Subsídio Municipal por Família em nome do servidor público que deverá ser emitido pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º Prazo de validade do certificado é de seis meses contados a partir da data de sua emissão sendo renovável por igual período. Parágrafo 2º Se for constatada mais de uma solicitação por família todas serão canceladas. Parágrafo 3º Nos casos de cancelamento ou alteração do pleito pelo interessado o servidor deve formalizar novo registro e o atendimento se fará em face desse novo registro. Artigo 14 A emissão do certificado está condicionada à disponibilidade de recursos alocados ao programa pelo FMH e à confirmação pelo agente financeiro do creto a ser concedido ao interessado. Enquadramento das operações e liberações de recursos Artigo 15 Os agentes financeiros conveniados deverão enquadrar as operações nas normas de financiamento emanadas do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do programa Minha Casa Minha Vida referente aos recursos do FGTS editados pela Caixa Econômica Federal na qualidade de agente operador do FGTS ou do programa Minha Casa Minha Vida modalidade carta de crédito individual manual de fomento pessoa física Parágrafo único será admitida a concessão do subsídio aos servidores públicos em operações realizadas no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo SBPE somente na hipótese de não ser possível o enquadramento do imóvel objeto da operação nas normas do Fundo de Garantia ou do programa Minha Casa Minha Vida devendo ser observado contudo o atendimento das demais condições do programa previstas na lei Artigo 16 A liberação dos recursos será efetuada pelo agente financeiro que registrará uma conta vinculada e promoverá a liberação após registro do contrato de financiamento juntamente com as demais verbas da operação Artigo 17 O agente financeiro explicitará no contrato de financiamento os valores da participação do fundo municipal de habitação na operação Artigo 18 Após a concessão do financiamento o valor do subsídio será repassado pelo agente financeiro juntamente com o valor do crédito habitacional e demais verbas da operação condicionado ao registro do contrato de compra e venda no competente registro imobiliário Disposições finais Artigo 19 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias contados a data de sua publicação Artigo 20 As despesas com execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário Artigo 21 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação Justificativa O presente projeto de lei cria o programa Casa Guaiana cujo objetivo é aumentar o poder de compra dos servidores públicos do município de Aguaí ativos ou inativos para aquisição da casa própria mediante a concessão de subsídios pelo poder executivo em complemento a obtenção de crédito imobiliário oferecido por agentes financeiros conveniados seguindo as condições previstas no programa Minha Casa Minha Vida e do fundo de garantia por tempo de serviço Programa similar e bem sucedido já existe no âmbito estadual para os servidores do Estado de São Paulo A proposta contempla históricas reivindicações dos servidores municipais por maior amparo do município em defesa ao direito de moradia diante da dificuldade que essas pessoas têm em adquirir a casa própria Certo da importância do presente projeto que atende os interesses da sociedade submeto ao crivo de nossos pares para análise e aprovação Indicação número 576 de 2017 Vereador Luiz Carlos Marreiro solicita a substituição de vans e micro-ônibus por ônibus no transporte de pacientes para outras cidades Indicação número 573 Pela ordem Sr. Presidente Poderia pedir o secretário leia as educações 577 578 579 na Índia por favor por favor secretário Indicação número 577 autor Ricardo Guinan assinantes Cezinha Luizão da Farmácia Rua Landígua Guto Moraes Edinho Marte solicita a retirada da moreta da passagem na grade próxima ao ginásio Domingão na rua 7 de setembro Sr. Presidente considerando que existe uma passagem na grade próxima do ginásio Domingão para a rua 7 de setembro muito utilizada por munícipes no entanto há uma moreta nessa passagem que atrapalha a mobilidade de idosos cadeirantes e deficientes diante do exposto indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie a retirada da moreta dessa passagem próxima ao ginásio do Domingão para a rua 7 de setembro sala das sessões vereador João Silva 20 de setembro de 2017 vereadores Ricardo Guinan Guto Moraes Edinho Marte Rua Landiva Luizão da Farmácia e Cezinha indicação número 578 de 2017 autor Ricardo Guinan assinantes Cezinha Luizão da Farmácia Rua Landiva Guto Moraes e Edinho Marte solicita providências quanto a manutenção dos coqueiros das avenidas Rui Barbosa e Presidente Castelo Branco Senhor presidente este vereador que subscreve verificou que os coqueiros das avenidas Rui Barbosa e Presidente Castelo Branco estão mal cuidados e alguns estão até morrendo devido a chuvas escassas deste período e também por causa de pouca abertura no chão impedindo que a água penetre no solo além disso a poda de galhos também está prejudicando e matando os coqueiros por se tratar de uma árvore de grande porte caso os galhos até mesmo a árvore venham a cair pode ocasionar sérios acidentes indico ao senhor prefeito municipal quem interceda junto ao setor competente da municipalidade que tome providências em relação a manutenção dos coqueiros das avenidas Rui Barbosa e Presidente Castelo Branco sala das sessões vereador João Silva 20 de setembro de 2017 vereadores Ricardo Guinan Guto Moraes Edinho Marti Rua Landiva Luizão da Farmácia e Cezinha indicação número 579 de 2017 autor Ricardo Guinan assinantes Cezinha Luizão da Farmácia Rua Landiva Guto Moraes Edinho Marti colocar pedra britada ao redor da quadra da escola da estrada grande senhor presidente foi constatado que na quadra existente na escola da estrada grande está havendo infiltração no piso e consequentemente está deteriorando possibilitando assim a rachadura do piso da quadra mesmo a quadra sendo cobertas ao seu redor é de terra de forma que a água da chuva causa erosão do solo e penetra no concreto da quadra neste sentido este vereador considera que a colocação de pedra britada ao redor da quadra irá reter a água da chuva impedir a erosão do solo e consequentemente a infiltração no concreto da quadra indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencia a colocação de pedra habitada ao redor da quadra da escola da estrada grande sala das sessões vereador joão silva 21 de setembro de 2017 vereadores indicação nº 580 de 2017 vereador Igor Port solicita a construção de canaleta no cruzamento da rua comissário Joaquim de Freitas com a rua expedicionário José Felipe Sintra no bairro Monte Líbano indicação nº 581 de 2017 vereador Luiz Antônio Milanês solicita o reparo do vazamento de água na rua Bartolomeu de Gusmão altura do nº 22 no bairro Vila Braga indicação nº 582 de 2017 vereador Luizão da farmácia solicita envio de projeto de lei que dispõe sobre a cobrança de imposto sobre serviços de hospedagem peraí solicita envio de projeto de lei que dispõe sobre a cobrança de imposto sobre serviços ISS sobre serviços de hospedagem de dados streaming indicação nº 583 de 2017 vereador Edinho Marti solicita que seja contratada empresa telefônica responsável pela antena localizada nas dependências do estádio municipal para regularização de segurança indicação nº 584 de 2017 vereador Edinho Marti solicita a troca de lâmpadas e colocação de placa indicativa de denominação de logradouro na rua Joaquim Souza na altura do nº 40 Parque Miguelito indicação nº 585 de 2017 vereador Edinho Marti solicita a troca de lâmpadas na rua Francisco Selber altura do nº 386 bairro Montevidéu não havendo mais matéria em pauta algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente e logo após nós faremos a pausa todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal pela ordem presidente com a palavra vereador vereador porto senhor presidente secretário nobres vereadores senhoras e senhores aqui presentes aos internautas gostaria só de falar sobre a resposta do requerimento nº 83 um servidor um servidor da empresa da empresa da empresa quitano a qual está realizando a obra lá na vista da colina ele eu estava descendo sentindo o centro ele me parou e perguntou se a prefeitura está fazendo os pagamentos em dia falei para ele eu vou verificar vou fazer um requerimento e vou verificar e eu fiz esse requerimento fiz quatro perguntas e uma das perguntas é cópia dos empenhos comprovantes de pagamentos relacionados à obra e a resposta do requerimento veio dizendo que as citadas os citados comprovantes de empenho se encontram à minha disposição na respectiva secretaria é o seguinte eu não estou entendendo o que está acontecendo quando eu vou lá pedir informação eles alguns setores lá não quer dar informação que é a ordem do secretário da administração o Monteiro e ele falou quando precisasse para fazer o requerimento então foi feito o requerimento e mesmo assim veio faltando as cópias esse requerimento aqui ele só foi feito é só para me passar para o servidor da empresa para falar a prefeitura está fazendo os pagamentos mas nada era só isso aí então ele veio incompleto então já que está à disposição minha amanhã eu vou vou deslocar até a prefeitura até a secretaria para ver se eles vão me fornecer esse documento na próxima sessão eu falo para os senhores obrigado mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra do expediente então vamos suspender a sessão por alguns minutos aqui vamos retornar aqui a sessão por favor seu secretário emenda modificativa número 14 de 2017 senhor presidente apresento a mesa ouvido o plenário observadas as formalidades regimentais a presente emenda modificativa ao parágrafo 1º do artigo 4º do projeto de lei complementar número 3 de 2017 que institui no município de Aguaí a contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública CIP prevista no artigo 149A da constituição federal cria o fundo municipal de iluminação pública e da outras providências que passa a viger com a seguinte redação parágrafo 1º os valores da contribuição que trata o caput deste artigo serão diferenciados em função da classe de consumidores e definidos conforme tabela abaixo categoria residencial até 100 kW 4 reais acima de 100 kW 8 reais comercial 9 reais industrial 10 reais poder público serviço público e consumo próprio 10 reais sala das sessões vereador João Silva 25 de setembro de 2017 Edmundo Marti Gonzales Jr vereador encaminho a emenda modificativa número 14 de 2017 às comissões competentes e a ordem do dia da presente sessão e a ordem do dia 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 Ética 빨 nein passaremos a ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura da matéria no ordem do dia. Por favor, senhor secretário. Moção de pesar número 85 de 2017. Vereador Sérgio Luiz Rocantra Martuz, pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Sesquim Perilo. A moção de pesar número 85 de 2017 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 86 de 2017. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz. Aos atletas Irlei Felipe e Luiz Fernando, pelos resultados conquistados no quarto Jaú Open de supino e levantamento de terra. A moção de aplausos número 86 de 2017 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 101 de 2017. Vereador Odaí da Chacra. Solicita informações sobre o centro assistencial e de desportos. O requerimento número 101 de 2017 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 102 de 2017. Vereador Mineirinho do Posto. Solicita informações sobre os lotes da área desapropriada do ex-prefeito Sebastião Biaso. O requerimento número 102 de 2017 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 3 de 2017. Executivo. Emenda modificativa número 14 de 2017. Institui o município de Aguaí a contribuição para costeio do serviço de iluminação pública CIP prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e cria o Fundo de Iluminação Pública e da Outras Providências, que passa a viger com a seguinte relação. Parágrafo 1º. Os valores da contribuição que trata o capote deste artigo serão diferenciados em função de classe de consumidores definidos conforme tabela abaixo. Categoria residencial até 100 kW, 4 reais. Acima de 100 kW, 8 reais. Comercial, 9 reais. Industrial, 10 reais. Poder público, serviço público e consumo próprio, 10 reais. A emenda modificativa número 14 de 2017 está em discussão. Com a palavra, Ador Marreira. Seu presidente, aos nobres vereadores e senhoras e senhores, eu sou contra essa emenda porque qualquer um da população nossa gasta mais de 100 kW. Então, essa emenda não significa nada. Ela não resolve nada, porque se gastar acima, vai para 8. Então, ficou nos 8 que estava mesmo. Então, não precisava ter mudado. Então, sou contra. Obrigado. A emenda modificativa número 14 de 2017 continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Barporte. Como foi discutido entre todos os vereadores, para mim faz. A emenda está só no nome do vereador Edinho. Acho que tem que constar o nome de todos, para todos assinarem juntos. Obrigado. Obrigado. A emenda modificativa número 14 de 2017 continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zelazo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhoras aqui presentes. Eu voto contra a emenda e voto contra o projeto porque eu acho que nós não estamos tendo nada nessa administração atual. Falta tudo, não tem nada, nem a cidade conseguiu fazer uma limpeza ao todo da nossa cidade merece. Então, eu sou contra essa taxa e o nosso povo, o nosso zaguaiano, está arrochado. Não tem mais de onde tirar. Está vindo um outro projeto aí, complicado, esse complicado. Só tem projeto para tirar dinheiro da população. A população não suporta mais. Então, eu voto contra a emenda e contra o projeto. Muito obrigado. A emenda modificativa número 14 de 2017 continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Odair, da Chacra, dos Carlos Marreiros, Serginho Martucci e José Lazo. A emenda. Projeto de lei complementar número 3 de 2017. Executivo. Institui no município de Aguaí a contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública. CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, cria o Fundo Municipal de Iluminação Pública e da outras providências. Pela ordem. Poderia ler justificativa, senhor presidente? Poderia pedir para o secretário ler justificativa? Justificativa. Por meio do presente, remetemos a esta Casa de Leis, o projeto de lei complementar que institui no município de Aguaí a contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública, CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, CIP, cria o Fundo Municipal de Iluminação Pública e da outras providências. É de conhecimento que foi transferido para os municípios a obrigação de manter os serviços de iluminação pública sem que ao menos qualquer legislação correlata municipal fosse criada para custeio dos mesmos. Não obstante, a Prefeitura Municipal de Aguaí tem recebido apontamentos anuais do Tribunal de Contas de São Paulo, que considera a necessidade e obrigatoriedade do município em instituir a contribuição para iluminação pública, tendo vista que a não instituição da referida contribuição configura como renúncia de receitas pela qual a Prefeitura possui direito, sendo que o agente público que der causa a tal fato, que configura como crime de responsabilidade fiscal, afrontando a lei de responsabilidade fiscal, a Lei Complementar nº 101 de 2000, deverá, inclusive, responder civilmente ou, quiçá, penalmente. Sem a aprovação deste projeto de lei complementar, ademais, a prestação de serviços de iluminação com qualidade estará comprometendo outros setores, pois estará havendo um subsídio que mesmo municípios mais ricos não têm condições de arcar. Então, exercendo a obrigação que nos é imposta pela Constituição Federal, assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal, e para que não haja aplicação de penalidades pertinentes, remetemos este projeto de lei complementar, criando a forma de custeio dos serviços. Sendo tema de extrema importância, também por se cuidar a atitude de obrigação do município e de seus agentes, requeremos a aprovação do projeto de lei complementar em regime de urgência, conforme preceitua a lei orgânica do município de Aguaí nos termos enviados. Destacamos ainda que a matriz da regra tributária está disposta no artigo 150, inciso 3, alínea B da Constituição Federal. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, cobrar tributos. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Conforme o artigo descrito na Constituição da República Federativa do Brasil, denota-se a vedação dos municípios de cobrarem tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os aumentou. Com o advento da Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, o princípio da anterioridade fora revigorado com a vedação de cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias da data em que houver sido publicada a lei que tenha instituído ou majorado o tributo. É o chamado princípio da anterioridade nonagesimal, ou princípio da noventena, aplicado de forma conjunta ao princípio da anterioridade. Assim, dispõe o artigo 150, inciso 3, alínea C da Constituição Federal. 3. Cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B. Logo, denota-se que a municipalidade está impedida de aumentar ou criar tributos antes de decorridos 90 dias do fim do exercício financeiro. Destarte, solicitamos especial atenção aos nobres edis para aprovação do projeto de lei complementar ao apresentado, bem como requeremos sua tramitação em regime de urgência nos termos do artigo 48 da Lei Orgânica do Município, devendo a legislação ser sancionada e promulgada até início de outubro, 2 de outubro de 2017, para que, respeitando o princípio constitucional da anterioridade ou nonagesimal, a redação possa ter vigência em janeiro de 2018. Anexo, cópia do Tribunal de Contas nº 000 381 026 014, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde também foi apontado no exame de contas da Prefeitura de Aguaí a necessidade de instituição da contribuição CIP. Reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Aguaí, 14 de setembro de 2017, José Alexandre Pereira de Araújo, Prefeito Municipal. O Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2017 está em discussão. Com a palavra o vereador Serginho Martucci. Sr. Presidente, Mesa Diretora, vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, a Guarda Municipal aqui presente também, e ouvintes da internet. Primeiro, quero deixar bem claro que eu sou contra esse projeto na noite de hoje. O projeto em si, ele pode ser legal, mas no momento em que vivemos na nossa cidade, eu acho que não era o momento dele. Certo? Já cair no bolso da população para o ano de 2018 para frente, ainda eu acho que não é a hora. Esse projeto, no meu ponto de vista, ele poderia ser votado em dezembro, ainda esse ano, mas que passa a ser cobrado só em 2019, no meu ponto de vista. Agora, eu entendo que, nessa contrapartida, a gente tinha que estar votando a favor desse projeto e eu seria o primeiro a levantar a bandeira para esse projeto se a nossa população estivesse recebendo medicamento em dia, se tivesse saúde em dia, se tivesse todos os jovens usando as quadras das nossas cidades para praticar o esporte. Porque cadê o esporte da nossa cidade? Porque eu vejo aqui sempre o Odair cobrando, o vereador Cezinha cobrando também. Então, a nossa cidade não está limpa conforme o prometido que nos três primeiros meses de governo estaria um brinco à cidade. Onde está esse brinco? Estamos com um problema sério de água na nossa cidade. Seríssimo. Temos que conscientizar a população. Agora, quando chega esse tipo de projeto aqui, está certo que eu assinei o projeto pela... o parecer, desculpa, porque o projeto não deixa de ser inconstitucional. mas nós devemos pensar que a população, como disse o Zé, 100 kW, ou o Marreira disse, vai passar o 100 kW, faz sim. Então, ele vai continuar nos oito. É muito difícil aquele que não ultrapassa. e, às vezes, a gente pensa que não sabe de onde veio os votos da gente. O meu tem certeza que veio. O meu veio. Dessa vez, eu tenho a certeza absoluta. Vila Nova, Cidade Nova, a dos Anjos, Jardim Aeroporto, Montevidéu, até os ônibus de turma, entrei dentro pedindo voto. Então, com que cara que eu vou chegar numa próxima eleição, do jeito que está, votar um projeto desse. Voto contra. Hoje, estou a favor da população de Aguaí. Meu voto é a favor do povo de Aguaí. Muito obrigado. O projeto... Antes de eu continuar em discussão o projeto aqui, eu preciso pedir aos novos vereadores que nós prolonguem um pouco mais a sessão. que nós estamos para dar o horário aí. Então, os vereadores que forem favoráveis de nós alongarmos a sessão por mais 20 minutos, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Muito obrigado. O projeto de lei complementar número 3 de 2017 continua em discussão. Pela ordem, seu presidente. Com a palavra, o vereador Dairi da Cháfra. Eu também votei contra a emenda e voto contra o projeto, porque eu acho que o prefeito fez pouco para a população até agora. Então, não tem como cobrar nada do povo ainda, gente. Vamos votar esse projeto para ser dezembro, novembro agora, mas, pelo jeito, passa hoje. Eu sou contra, porque eu acho que nós precisamos fazer mais e não cobrar mais. Agora está só cobrando todos os setores. O prefeito está ferrando todo mundo, gente. Até quando vai isso aí? Vamos fazer alguma coisa, prefeito? Eu sei que o senhor é capaz, o senhor tem capacidade para isso, mas está devagar. Então, meu voto já antecibo contra a área desse projeto. Obrigado. O projeto de lei número 3 de 2017 continua em discussão. pela ordem. Com a palavra, o vereador Guinan. Boa noite, senhor presidente, secretário, demais vereadores, internautas, demais pessoas do plenário. Como vocês viram, nós entramos novos aqui. Segunda-feira passada a gente já votou coisas que é difícil para a gente resolver. Teve questões aqui que a gente queria resolver, mas, infelizmente, nós tivemos coisa que não tem jeito. A lei nos amparou para conseguirmos chegar lá e falar, resolvemos, estamos favorecendo a população, mas tem leis que não favorecem a população. E, como vocês viram, é da Constituição. Não estamos aqui para fazer politicagem, mas, assim, nós temos que movimentar, fazer algo. Porque já, vocês imaginam, nós aqui, que entramos novos, somos do lado do prefeito, e se nós votar contra? Vocês viram o que falou o Tribunal de Contas aqui? Vocês ouviram muito bem. As contas do prefeito podem ser rejeitadas a qualquer momento. Por quê? Ele está apontando. O prefeito, então, o que ele faz? O Tribunal de Contas faz? Tem um apontamento. Então, o prefeito, o problema está aqui, você tem que resolver. E não fizeram isso no passado. Como é o caso que aconteceu a votação de segunda-feira das aposentadas da Câmara, nós fizemos o que pudemos, nós estamos aqui, não estamos aqui contra a população, mas tem que ser feita alguma coisa. Não pode se deixar. Agora, vocês imaginam, gente, é do lado do prefeito, o prefeito nosso, tem um apontamento, chega 2017, ó, está rejeitado sua conta. E daí? Ele pode ser preso, pode se responder criminalmente, e daí? E coisas que poderiam ser resolvidas lá atrás, que não se resolveram. Agora, eu vou perguntar aqui, nós escunhambamos a cidade em nove meses? Nós queríamos limpar a cidade, eu acompanhei a administração, nós não tínhamos uma roçadeira de trator que presta, vocês têm noção. Eu tive... Senhor presidente, nós vamos falar do projeto ou vamos falar de outras coisas? Nós não tínhamos as coisas para dar continuidade, gente. Nós estamos comprando, correndo atrás de muita coisa. Por favor, nobre vereador, para a plenária, por favor, também. E, gente, nós não estamos aqui para fazer politicagem, nós estamos aqui para resolver o problema e tem que ser resolvido. Por favor, mais algum vereador deseja... projeto de lei complementar número 3, 2017, continua em discussão. Com a palavra, o vereador Meneirinho do Posto. Boa noite, senhor secretário, senhor presidente, vice-presidente, novo vereador, todo o senhor presente, guarda municipal. Eu votei a favor, porque toda a cidade paga a iluminação pública. E eu acho que chegamos num acordo que nós combinamos diminuir de R$ 8,00 para R$ 4,00. Eu acredito que está de bom tamanho. Como é que você vai cobrar? Como é que você vai cobrar para a prefeitura, uma lâmpada, uma iluminação na sua rua, se, por exemplo, você não cobra nada de alguém? Então, esse alguém tem que pagar pela sua iluminação. Se você quer ter um bairro iluminado, você tem que pagar por isso. Então, R$ 4,00 é uma cerveja. E tem gente que eu acredito que fica de cedo até a noite tomando cerveja e gasta R$ 100,00, R$ 200,00 com cerveja e R$ 4,00, eu acredito que não é nada. Muito obrigado. Boa noite. O projeto de lei parlamentar número 3, 2017, continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores, com a palavra, vereador Marreiro. Por favor, Assembleia. Senhor presidente, os nobres vereadores e senhoras e senhoras, eu acho que essas comparações aqui, nem é hora dessas comparações aqui. Nós estamos aqui para votar um projeto a favor ou contra. Eu repito, essa emenda que foi feita, ela não resolveu nada. Ela não modificou nada. Porque, se gastar acima de, R$ 100,00, vai pagar os mesmos R$ 8,00. Então, quem não gasta R$ 100,00? A população, praticamente toda, gasta esse valor. Então, não mudou nada. Porque vocês viram que dos comércios e das indústrias, não mudou. É R$ 9,00 e R$ 10,00. E nem o daqui não mudou também. Não mudou nada. Isso aí não mudou nada. Então, eu sou contra o projeto. Hoje, sou contra o projeto amanhã. E cada vez que ele entrar nessa casa aqui, eu sou contra. Não é fazendo politicagem, não. Não estou aqui fazendo politicagem, não. Porque talvez na outra eleição eu nem saque candidato. Eu não sei se eu já morri até lá. Mas eu sou do lado certo. Eu sou do lado da população. Que eu vejo aí que eles não estão passando uma fase tão difícil. Não estão tendo condições nem de pagar os impostos da casa que dirá aumento de luz. Então, por isso, eu deixo aqui bem claro. Sou contra. e vou ser contra direto. Se ele entrar 50 vezes aqui, eu voto, conto 50 vezes. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. O projeto de lei parlamentar nº 3, 2017, continua a discussão com a palavra do vereador Zé Lázaro. Senhor presidente, tem outra coisa aqui que nós temos que analisar. os munícipes, eles não têm que pagar só R$ 4,00 da iluminação. Quantas coisas já têm que pagar? Já paga uma porção de coisa e está por vir mais coisa para ser paga. Não tem munícipe que aguenta. A classe nossa menos favorecida é muito difícil pagar todas as taxas que tem para pagar. Então, senhor presidente, eu voto contra o projeto, voto com a minha consciência tranquila, porque a população não aguenta mais, não suporta mais tanto encargo para ser pago pelo bolso dos coitados. Muito obrigado. o projeto de lei complementar número 3 de 2017 continua em discussão. Senhor presidente, diante os nobres colegas que falaram aqui, eu ainda sugiro uma oportunidade para nós vereadores pedir vista nesse projeto. Eu sei que ele tem que ser votado ainda nessa semana, mas eu acho que nós poderíamos todos conversar com o prefeito e mostrar para ele que a população não merece isso no momento. Eu acho que nós podemos pedir a vista no projeto hoje, ela vai ter que ser votada até quarta-feira em 48 horas. Eu acho que nós teríamos tempo suficiente para reverter essa situação. Eu acho que ainda não é o momento da gente aprovar isso aqui na Câmara. Eu peço vistas a esse projeto. Antes de discutir a vista, só queria deixar minha parte na discussão também aqui. se você quer falar na discussão, você pode ir. Com a palavra, a Dora Adin Marti. Eu queria deixar claro, realmente boa noite a todos, acho que já conversei com bastante gente aí. Primeira coisa, o prefeito quando assume, ele assume um legado. Se ele assume uma cidade em boas condições, ele continua governando em boas condições. Se ele assume a cidade em condições não favoráveis, ele continua governando tendo que recuperar a cidade. Isso é fato, não é mentira. Nós não estamos mentindo para ninguém. Todo mundo mora aqui a Guaí. Ninguém mudou para Guaí agora. Estamos concluindo o raciocínio. E não estou aqui para julgar o governo anterior. Eu estou aqui para olhar para frente. Então é injusto a gente querer cobrar alguma coisa nesse sentido. Segundo, eu sei de onde vieram meus votos, vieram de pessoas humildes que todo dia estão me pedindo. Não tem luz na porta da minha casa, não tem luz no Parque Interlagos, não tem luz não sei aonde. E como a gente vai regularizar isso aí? A gente tem caixa para isso? Se a gente fala que tem problema de remédio, se a gente fala que tem problema que tem problema daquilo, quem assumiu o parque elétrico do município não foi o prefeito Alexandre Araújo. Não foi o prefeito Alexandre que assumiu a responsabilidade do parque elétrico do município de Guaí. Não cabe aqui a mim dizer quem assumiu ou quem foi que assumiu. Mas hoje é uma responsabilidade do município. Além disso, parecendo o Tribunal de Contas, contas de 2014, iluminação pública, apontamento, falta de instituição da CIP, contribuição para custeio de iluminação pública. O município não assumiu os ativos do setor. Conclusão, recomende-se ao prefeito que institua a CIP e assuma os ativos de iluminação pública. ou seja, a partir do momento que o prefeito chega e não assume uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, ele está correndo o risco de assumir uma ação de improbidade administrativa. Para um homem de 43, 45 anos, o que acontece? Perda de todos os direitos políticos, patrimônio totalmente exposto e vida acabada. Então, nós temos que ponderar situações aqui. É muito fácil fazer política falando que o povo não pode isso, que o povo não pode aquilo. eu concordo plenamente que talvez o momento do político do Brasil não é adequado, o momento econômico do Brasil não é adequado, mas a Guaí precisa da ajuda de todo mundo também. E, às vezes, contribuir com R$4,00 não vai fazer mal a ninguém. E 100 kWh eu desafio, tem muito funcionário que trabalha comigo colhendo laranja que não consome esses 100 kWh às vezes, não. Tem funcionário que não consome esses 100 kWh. Por favor, funcionário que não consome. E vou mais longe. Hoje aqui foi dada uma demonstração que essa aqui é uma casa do povo. Pela primeira vez que nós tivemos que, pelo menos, eu presenciei uma abertura de uma oportunidade do povo vir aqui e a gente tem a flexibilidade de uma negociação. Se eu estiver mentindo, que me corrijam. Então, eu acho que a gente vem dando passo a passo para melhorar a cidade. Melhorar a cidade existe uma contrapartida de todo mundo. Todo mundo quer uma cidade melhor, todo mundo quer uma iluminação melhor e todo mundo quer saúde melhor, educação melhor, segurança melhor, etc, etc, etc. Não é justo tirar recursos da área da saúde, não é justo tirar recursos da área de segurança, educação, para ficar tampando um buraco assumido pelo município, não na gestão do prefeito Alexandre Araújo. Isso é uma obrigação em lei prevista na Constituição Federal e apontada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, essas são as ponderações que eu precisaria fazer. Boa noite a todos. O projeto de lei complementar número 3 de 2017 continua em discussão. Antes de encerrar a discussão aqui, eu só gostaria de deixar o meu ponto de vista. Caiu no nosso colo essa CIP aqui. Eu, como presidente da Câmara, tenho que levar o projeto à votação. Esse é o papel do presidente da Câmara, é o que está sendo feito hoje. É muito fácil eu vir aqui e falar que eu vou votar para o povo, pelo povo, para o povo. Isso é muito lindo, maravilhoso. Mas as praças esportivas do município, que foi citada aqui hoje, como foi pega as praças esportivas? Como foi pega a saúde do município? Como foi pega a iluminação do município? Não foi o prefeito que fez esse jeito. A gente não quer bater na tecla da gestão anterior, não quer bater, não quer bater. Mas tudo, a roda vira e cai nesse patamar. Infelizmente, infelizmente, ninguém de nós queríamos votar a CIP aqui hoje, ninguém de nós. Mas tem lá o Tribunal de Contos apontamento. A responsabilidade também é nossa agora. Não foi nós que criamos, mas a responsabilidade é nossa. Eu vou pôr o projeto em votação e... Ou melhor, vou acatar o pedido de vista do vereador Serginho Martucci e nós vamos colocar em votação na quinta-feira, às 19 horas, aqui na CIP. Sr. Presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer um pedido a mais para o senhor, se o senhor poderia fazer a sessão na quarta ou na sexta-feira devido ao Zé Lazo, que faz hemodiálise na quinta-feira, ele não vai poder estar presente na quinta-feira. Na quarta-feira não dá às 48 horas. Dá? Não dá. Só se a gente fizer às 10h30 da noite. Não dá às 48 horas. Na sexta-feira, na sexta-feira, eu até posso marcar a sessão na sexta-feira, mas, infelizmente, eu vou ter que marcar na parte da tarde porque eu tenho compromisso à noite também. Mas eu entendo o vereador Zé Lazo também que é problema de saúde. Agora, fica ao critério. Eu posso, não gostaria de marcar no horário comercial, mas eu tenho compromisso de andado na sexta-feira, não poderia estar presente aqui à noite. Então, eu teria que marcar. Qual horário o senhor sugere? Oi? Que horário o senhor sugere na sexta-feira? No máximo, aí, umas 16 horas. Agora, a gente pode, é até 48 horas? Ou tem que ser após as 48 horas? Pergunta para a Paula. Se puder, a gente marca na quarta. Na quarta, às 19 horas. Vamos ver. É rápido a votação do projeto? Não, por mim, pode ser na quarta. Vamos ver dentro do regimento se puder ser na quarta. Não quero marcar em horário comercial. Quero que, se todo mundo puder, estar presente aqui. Nós vamos consultar o jurídico. Eu agradeço. tem que respeitar as 48 horas. então, ou é na quinta ou é na sexta. Ou vota agora. Não, isso eu estou, eu estou, ninguém, você não precisa interferir, que nós estamos conversando aqui para acertar da melhor maneira. Não. Você tem direito à tribuna se você marcar 48 horas antes. Do contrário, não tem. A gente não pode votar na segunda? A vista para segunda-feira? Na segunda, aí não vai passar o prazo. Aí eu sugiro na sexta. Aí fica a critério também de todos os vereadores aqui. Não é só eu. Não. Eu pedi avistas. Eu agradeço, porque eu sei que o Zé não vai estar na quinta. Não, eu entendo a situação do vereador Zé Lácio também. Eu acho que na sexta vai estar todos nós vereadores aqui. Decidimos essa questão. Todos os vereadores, de acordo na sexta, às 16 horas? Várias pessoas não podem na sexta também. Então, eu vou marcar a sessão para quinta-feira, às 19 horas. Sessão extraordinária, quinta-feira, às 19 horas. Infelizmente, a maioria aqui também não pode na sexta, à tarde. Então, fica convocada a sessão extraordinária para quinta-feira, às 19 horas. Quinta-feira, dia 28 de setembro, às 19 horas. E aceita o pedido de vista do vereador Sérgio Martos. Muito obrigado, presidente. Temos mais alguns pequenos minutos para as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Lázaro. Vereador, acho que vai ser uns 30 segundos só. Senhor presidente, o que eu vou falar é curtinho. Senhor presidente, eu dei uma passadinha domingo na feira, na feira do produtor ali, e ali eles estavam comendo salgadinho, as verduras, está tudo no meio das fezes e os pombo lá, mas está um absurdo aquilo lá. E me deparei com outro problema lá também. As colunas estão sendo, estão com corresão no pé por devido à umidade, e vai cair aquilo ali qualquer hora. E ali não está difícil de consertar, fazer os reparos. é só encher de cimento, põe uma caixa, encher de cimento e resolve o problema. Tem umas colunas lá que já está quase cortada pela a umidade que recebe lá. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra nas explicações pessoais? 30 segundos, vereador. Boa noite a todos, senhor presidente, secretário, demais pessoas no plenário, internautas. Isso é o mais rápido possível. Gostaria de agradecer o pessoal da AETA lá e o pessoal do setor de obras que está empenhado aí em conseguir água para a gente aí, o motor que está em funcionamento lá. Esses dois departamentos estão trabalhando junto aí e estão indo muito bem e ajudando a população aí nessa questão da falta de água. E queria pedir para a população conscientizar aí, reduzir os gastos aí que a nossa reprise está muito baixa e a prefeitura está fazendo a sua parte. muito obrigado a todos. Mais algum vereador de gente fazer o uso da palavra nas explicações pessoais? Com a palavra o vereador Serginho Martuzzi. Três segundos. Mais uma vez, eu gostaria de falar nessa casa aqui que eu acho que nós estamos num período como o mesmo disse o Edinho. Nós temos que olhar para frente, esquecer passado. Porque se a gente for ficar lembrando de passado aqui, nós vamos discutir o mandato inteiro do atual prefeito. Faz oito meses, nove meses que ele já está no comando. Se a cidade pegou, ele pegou um lixo do Sebastião Biaso, ainda continua um lixo, porque para mim não mudou nada. Agora, com relação ao que o Ricardo acabou de dizer aí, a população tem que conscientizar da água e eu quero fazer um agradecimento aqui para que todos sabem que os 100 canos de irrigação que está lá jogando, bombeando água na represa lá, é emprestado do senhor Sebastião Biaso. Ok? Muito obrigado. Boa noite. Mais algum vereador de gente fazer uso para dar a palavra nas notificações pessoais? Com a palavra, o vereador Marreira. 30 segundos, por favor. Senhor presidente, aos nove vereadores e senhoras e senhores. Sendo assim, Edinho, Serginho, eu tenho que agradecer ao Tião, porque eu fiz uma emenda pedindo para que ele até fosse lá pedir o motor emprestado para ele. Eu não sei se ele não pôde emprestar ou se alguém não foi, eu sei que tem um motor lá. Gostaria até de saber também esse motor de onde veio, como é que está vindo, se ele veio alugado ou se ele veio gratuito, porque nós aqui temos tantos produtores aqui na região nossa que tem motor parados aí, que era capaz que eles até doavam para a prefeitura. Eu vou entrar com requerimento para querer saber que valor que esse motor está aí e se é que está alugado ou não. Então, sendo assim, eu agradeço muito ao Sebastião Biaso por ter emprestado o encanamento ali para socorrer a nossa cidade. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra nas equações pessoais? Bom, então, antes de eu encerrar aqui, só vou ser breve também, como os novos vereadores foram breves. Senhor presidente, por favor, com a palavra, vereador Mineirinho do Poço. Boa noite novamente, todo o senhor presente. Eu gostaria só de estar dando os parabéns aqui sobre uma emenda que eu fiz, que eu fui em São Paulo, junto com o Serginho, dia 14, e está aqui no jornal, sobre corrigir aqui, sobre, sou do PV, eles colocaram do PSDB. Vou dar uma lida rapidinha aqui. conhecimento com o Mineirinho do Poço, apresentou dois importantes ofícios que visam a melhoria tanto na saúde como na educação dos haguaianos. O primeiro ofício foi apresentado ao deputado Chico Sardelo, solicitando o averbo para a construção de uma academia ar livre em Aguaí. De acordo com os documentos, muitos municípios têm instalado com sucesso a academia ar livre, sendo que qualquer município pode utilizar, contribuindo, assim, para uma vida mais saudável ao cidadão. A academia ar livre comporta dos aparelhos específicos, não tem peso, usa as pernas, a força do corpo para exercitar a musculação e ao alongamento, afirma o documento. E o outro ofício foi entregue ao secretário do desenvolvimento em Bonão da ciência tecnológica informando o estado de São Paulo, o Paulo Márcio França, com o instituto disponibilizado pelo Univesp, a universidade virtual do estado de São Paulo, do município de Aguaí. A vida de um polo da Univesp para a cidade poderá oferecer cursos de graduação em engenharia e computação e produção, licenciatura, matemática e pedagogia. De acordo com o documento, eu considero que a prefeitura se dispõe a responsabilizar a toda a estrutura necessária para o funcionamento dos cursos da Univesp. agradeço então o deputado Chico Sardelo, o diretor administrativo da Univesp, o Ricardo Zocalã, e que tem intermediado a parceria para a vida do povo de Aguaí, com curso de ensino superior gratuito. Gostaria de estar agradecendo o Chico Sardelo, gostaria de agradecer o Serginho, que foi o parceiro que foi junto comigo lá, e o nosso coordenador do PIV, Luiz Carlos. Então, muito obrigado a todos. Boa noite. Então, antes de eu encerrar aqui a sessão, só gostaria de deixar algumas palavras. Senhores vereadores, senhores internautas, a Assembleia aqui presente, infelizmente eu tive que cortar a Assembleia de falar alguns momentos, porque seguindo o regimento não se pode falar no momento da sessão. Tem até o direito de palavra livre, aqui tribuna livre, mas tem que seguir o regimento interno da Câmara. Então, eu peço desculpas, porque senão a gente não ia conseguir terminar a sessão. E também tem outros agricultores aqui no município que estão ajudando o município na questão da água também. Então, isso é importante, reunir forças para um bem maior, que é para a solução hídrica do município, e pedir a compreensão, a colaboração de todos os munícipes para a economia de água, porque se não chover, se não tiver melhoras agora nesse primeiro momento, nós não vamos conseguir fazer nada. É um problema de muito, de longa data que tem que ser resolvido, não importa por quem, mas tem que ser logo. Nada mais a ver na ser tratado, eu agradeço o compreensão de todos e convoco para a próxima sessão extraordinária na sexta-feira dia 28 do 9 às 19 horas. Quinta-feira, quinta-feira, 28 de setembro. E sua proteção de Deus encerra presente. e da sua proteção é que ele não tinha e o seu corpo que o seu corpo e o seu corpo e o seu corpo Elas e eu Obrigado.